Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje, gente, a gente vai bater um papo, vai ser muito informativo, então já aproveita, se inscreve, clica aí no joinha que me ajuda demais. Hoje nós vamos comentar sobre o cabelo da Yasmin Brunet, que está no Big Brother e tá rolando muito a comparação do cabelo dela antes e do cabelo dela depois. Muita gente falando muita besteira sobre isso e hoje eu vim contar pra vocês algumas coisas que a gente precisa saber. Então, esse tema tá super em alta e eu vi muita gente, principalmente nas outras redes sociais, falando isso e uma achei extremamente problemática, que ela dizia que os produtos de mercado eles vão, só servem pra isso mesmo, pra desgraçar o seu cabelo. E foi daí que surgiu a ideia de gravar esse vídeo, porque isso é extremamente problemático. Primeiro porque você já está dizendo que você está sendo extremamente elitista e dizendo que uma menina, então, que não tem uma renda nunca vai ter um cabelo legal, né? Nunca vai conseguir ter um cabelo bom. E isso me despertou muito, porque eu recebo muito aqui, quando eu posto resenha de algum produto, a maioria dos comentários é, mas isso é tratamento ou é manutenção? Porque, ah, isso é produto de manutenção, eu não compro mais. Eu só compro tratamento. Maravilhoso, se você só pode, se você tem condição de comprar só a elite, maravilhoso, faça isso, cuide de você. Mas, gente, essa história de tratamento e manutenção também foi um termo inventado pela internet pra conseguir engajar mais, pra conseguir despertar nas pessoas essa crença. Então, vamos lá. A primeira coisa, o cabelo da Yasmin e Brunet, eles estão usando essas duas fotos aqui pra comparar, né? O cabelo antes dela entrar e o cabelo depois que ela entrou. Yasmin e Brunet é uma pessoa que tem cabelos ondulados, né? Faz exploração. Com certeza finalizava esse cabelo todo, tanto dia, com um cabeleleiro. Ela mesma aprendeu ali a finalizar o cabelo dela. E hoje, dentro do Big Brother, ela não finaliza mais esse cabelo. Então, isso que vocês estão vendo, nada mais é do que um cabelo ondulado sem finalização, tá? A gente sabe que o cabelo ondulado tende a ter bastante fiz quando não é finalizado. Aquele tal do liso armado, né? Muita gente que tem o cabelo ondulado não consegue identificar e falar Ah, meu cabelo é um liso, mas é um liso armado. É um cabelo ondulado sem finalização. Esse cabelo dela continua saudável. Ele só está sem finalização. Parece que não tá desfocado essa máquina. Não tá. É óbvio que dentro do Big Brother, os cuidados lá, né, gente? É muito mais difícil, é com o que você tem ali e tal. Mas não é o tempo suficiente pra desgraçar o cabelo dela. As pessoas estão acostumadas a ver cabelo sempre com finalização. Ou é cacheado com finalização, ou é alisado, ou é escovado. E quando vem no cabelo assim, ao natural, com frio, com o cabelo do jeito que ele é, isso assusta demais. E aí a gente precisa achar o culpado. E aí o culpado vai ser os tratamentos de mercado. Aproveitando pra entrar nisso, então, do manutenção e tratamento. Se a gente for usar esses termos, não existe nenhum tratamento. Porque nada é capaz de tratar o seu fio. O cabelo, ele é um tecido morto. Depois que ele passou aqui do seu folículo capilar, ele é um tecido morto. Ele está morto. A gente faz o cronograma capilar justamente pra preencher as fibras. Então, por exemplo, o seu cabelo nasceu. Tá aqui, ó. Seu cabelo bonito, a fibra inteirinha. Ele começa a receber as agressões do dia a dia. Então, sol, piscina, chuveiro quente. Isso vai desgastando o seu cabelo, formando buracos no seu cabelo. Se você não preencher isso, ele vai partir. Vai quebrar. E é por isso que você faz o cronograma capilar. Porque aí você vai encher isso aqui de lipídios, quando faz nutrição. Você vai repor queratina, quando faz reconstrução. Água, quando faz hidratação. Aí você preenche assim, ó. Aqui, esse buraquinho aqui. Você preenche. E ele continua crescendo. Certo? Só que como é uma coisa que você colocou externo, isso vai saindo. E é por isso que você mantém o seu cronograma capilar. Isso sai, você repõe. Isso sai, você repõe. E assim você consegue manter o seu cabelo longo. Outra dica importantíssima disso aqui, desse tratamento. São os silicones. Que normalmente as pessoas banalizam tanto, falam tanto do tal do silicone. Ele faz muita diferença. Porque você vai preencher ali. E o silicone cela. Tá? A tal da película. Ai, o silicone cria uma película terrível no seu cabelo. Não, é uma película ótima. Porque ele vai prender o tratamentinho que você fez ali dentro, tá? Quando você lavar, vai sair. Vai sair película, vai sair tratamento, vai sair tudo. E você repõe. Então, se a gente for pensar dessa maneira, não existe produto de tratamento. Porque nada trata. É tudo manutenção. A diferença é a tecnologia, tá? Quando a gente fala assim, ah, eu vou passar um óleo vegetal no meu... Vou passar, vou dar um exemplo melhor. Vou passar, sei lá, maionese no meu cabelo. Ah não, a maionese hidrata, a maionese dá brilho. Legal, vou passar maionese. Uma coisa que não é pra cabelo. Ele vai te dar, os cabelos ficam bem brilhosos. Porque ele tem gorduras ali. Legal. Só que a maionese, ela tem... Ela é muito grande. Ela não consegue penetrar a que a gente precisa preencher. Ela fica aqui. Tá? Ela só fica aqui. É por isso que a gente fala que receitinha caseira e tal, ela vai tratar a área externa do fio. Então, ah, tem gordura, vai ficar brilhoso, vai ficar bonito. Os olhos extra virgens ficam mais ali pro lado de fora do seu fio. Quando a gente fala de tratamento, a gente quer dizer que produtos que tenham a potência de entrar aqui, onde o nosso cabelo tá danificado. E é aí que entra a história do tratamento e manutenção. Os produtos mais caros, os produtos que levam mais tecnologia, tem mais chance dos ativos que tem em sua fórmula entrarem ali no seu cabelo, tá? Então, ele penetra mais. Já um produto que é manutenção, como as pessoas gostam de dizer, pode ser que ele tenha menos ativo, pode ser que a tecnologia dele não seja tão nano, ele não fica tão pequenininho e não consegue entrar assim. Já quando tá começando o seu problema, ele entra mais onde já tá com um problemão e faz ali. Então, não existe isso de tratamento e manutenção. Existem tecnologias mais avançadas, produtos que são mais nanos, que vai tratar ali. Por isso que é assim, ó, você vai encontrar publicidade, repara até 90% dos danos. Porque é um danozinho, um danozão, um danozinho, ele consegue penetrar em todos, até no menorzinho, porque a tecnologia dele é muito boa, é muito nano, vai penetrar no seu cabelo. Agora o outro fala, olha, não, ele é mais barato, ele não é tão nano assim. Ele vai penetrar quando o dano já tá muito grande. E é por isso que você mantém o cronograma capilar. Se não, gente, se existisse um produto que vai tratar o seu fio, vai ser um tratamento e acabou, a gente usava uma vez só e acabou, não precisava mais aplicar nada aqui nesse cabelo, porque tratou, tratou todos os problemas. E isso não existe. Então, eu achei que o cabelo da Yasmin ia ser um ótimo exemplo pra gente bater esse papo, porque eu recebo muito essa pergunta do tratamento e manutenção. Eu espero que tenha sido claro pra vocês, vocês tenham conseguido entender aí a minha explicação. Tá bom? Se ficou mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Já aproveita pra me seguir que eu vou te ensinar a cuidar do seu cabelo alisado, ter um cabelo alisado bonito, com um movimento sempre cheio, que é o que vocês mais me pedem. Vai ter muito vídeo aqui, gente, três vídeos por semana. Então, já se inscreve, já acompanha, deixa o like que me ajuda demais. Beijo!